Quando eu te deixar Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto um barco de papel Sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco Maior chance de se salvar Mas ora você partiu antes de mim Nem me deixou o barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração Por isso canto todo o poema em ódio e suar E recorto em dobraduras Mais um barco de papel para mim Não sinto tua falta Não sinto falta do teu cheiro De perfume importado que exportou de mim Não sinto falta do teu arre puxado Nem do teu beijo Gosto de dente que morde coração envenenado Não sinto tua falta Não sinto Nem lembro de você Nem da tua respiração ofegante Eu não sinto falta Eu sinto ânsia Distância Do teu signo preto Do teu silêncio grito Sinto ânsia E a provoco Enfio os meus dez dedos na garganta Pra ver se eu vomito o teu ser Da minha alma Quando eu te deixar Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto Um barco de papel Eu tô perdida no mar de ondas suas E remo sem destino E remo sem destino Esse barco de papel Mas ora você partiu antes de mim Nem me deixou barco frágil Eu me salvado não frágil Que foi te dar meu coração Por isso canto Todo poema em ódio e suar E recorto em dobraduras Mais um barco de papel Para nós E стали Depois dele Usar Eu 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 E Eu 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 Obrigado.